Não tenham me impor regras em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Diz, eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiado de dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiado de dia Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiado de dia Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero este amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz E disse quem encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito um dia O meu coração pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Eu sigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Tenho a sensação de estar vivendo Eu duvido em mim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar E não vai achar ninguém melhor que eu Que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar quando eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar Eu vou ficar 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 Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar E assim Que assim começa outra noite Outra noite Paixão e tertura Dois corpos Rolando na cama Costosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão como assim Um pisca de olhos, tomou conta de mim, que assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu. O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão? Brilha com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido, na solidão. E assim começa outra noite, paixão e perdura. Dois copos rolando na cama, gostosa a loucura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim, num pisca de olhos, tomou conta de mim, que assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu. E o que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão? Brilha com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido, na solidão. Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente. Eu começo a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás. Pelo amor de Deus, viu? Oh, sofrimento, sofrimento. Eu já fiz de tudo, pra não te perca, briguei com o mundo. Lutei por você, já passei a noite aqui trancado, nesse apartamento. E a saudade revisando tudo no meu pensamento. Já passei a noite te buscando na minha janela, já passei a noite desejando ter você aqui. Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela. Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim. Vem que seja uma noite, apenas cuida de mim. Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso. A Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem. Nem queres. Nem queres. Nem queres. Nem queres. Seja uma noite, seja uma noite, apenas cuida de mim. Dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso. A Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Ele. Toda noite é a mesma coisa, Eu procure você, irmã, quem? Faz de conta que está dormindo Nem parece que é muito mulher Tão cansada, tira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei da ti E não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você Não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada, vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E não amei você Todo dia no meu quarto Eu a deixo mais bonita Se a rua se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravosa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não foi o cotó Canta por vó Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravosa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravosa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Venha aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Você tem que ter amor por ela Tô Tô perdendo o meu controle Menino Que agora estou em suas mãos Eu sei você Sou passarinho Sei voar Sou como o rio Sei o mar Sou o verão Sem ter calor Eu amo Volta pra mim Preciso Do seu amor Alô Rona e Rona Canta comigo a famosa Essa famosa Eduardo Tenho de novo Que eu sou que te procura Se querendo Você tem que perdoar Vou sofrer Eu ter sozinho Corrastando As mangas Eu perdi o meu controle Todo Minas Passadas Sem você É que por mim Vida Não tá com nada Você Marcou A pele E fogo O meu Restino De homem Eu Virei Menino E agora estou Em suas mãos Eu sei você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Meu amor Preciso Meu amor Você Marcou A terra e fogo Meu destino Virei Meu amor E eu fico E eu fico Digo Que agora estou Em suas mãos Eu sei você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem voar Sou o verão Sem teu calor Meu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Glorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer O Senhor No meio da conversa, seu caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando, E a lógica de tudo, é o desamor que chica, depois que um descobre, que o outro não se entrega, Quem mais sair arruma, as coisas põe na mala, enquanto o outro fuma, o cigarro na sala, E o coração falhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja, que o outro tenha sorte, De longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amarrotada, E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor, que foi embora, A roupa chão, dinheiro não tem não, mas amor nós tem com força, Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba lá do carro, se banha, se perfuma, E diga pro amigo, que tanto lhe deu força, e junca nunca mais, vai perder essa moça, E a mulher se abraça, com a mão desobrigado, e põe aquela roupa, que agrada o ser com amado, E passa a tarde toda, cuidando da beleza, chantar a luz de velas, e amor de sorriso, E perto do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem, Dois corações e uma história, a força da paixão que tem, Dois corações e uma história, Para com esse papo não convence, eu tô fora, Conta outra que não cola, me pedindo um tempo pra ficar, Olha, quer saber, eu já cansei de esperança, Nós não somos crianças, vai doer, mas vai passar, Quantas vezes vou sentir a sua falta, Uma solidão em alta, quase a ponto de chorar, Mas o que fazer se a gente não deu certo, Você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar, Tô caindo fora dessa relação, Família chega, Quer saber, cansei de tanta ilusão, Vou virar a mesa, Tô caindo fora dessa relação, Não vou dar um tempo, Não vou dar um tempo, Não há razão pra ficar, Se o seu coração, Periu meu sentimento, Quantas vezes vou sentir a sua falta, Com uma solidão em alta, Com uma solidão em alta, Quase a ponto de chorar, Mas o que fazer se a gente não deu certo, Você quase chegou perto, Só não aprendeu a me amar, Tô caindo fora dessa relação, Pra mim já chega, Quer saber, Quer saber, Cansei de tanta ilusão, Vou virar a mesa, Tô caindo fora dessa relação, Não vou dar um tempo, Não há razão pra ficar, Se o seu coração, Periu meu sentimento, Não há razão pra ficar, Se o seu coração, Periu meu sentimento, Não fale nada, Agora pra mim, Deixa assim, Dê mais um tempo, Espere o coração decidir, O que vai ser depois, Desse momento, Será que é pra sempre, Será que é eterno, Pingo de verão, Ou chuvas de inverno, Eu não quero me enganar, De novo, Não quero lágrimas, Caindo em meu rosto, Só o tempo vai dizer, Se não era uma ilusão, O tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, O tempo vai dizer, Se não era uma ilusão, O tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, Não fale nada, Não fale nada, Agora pra mim, Deixa assim, Dê mais um tempo, Espere o coração decidir, O que vai ser depois, Desse momento, Será que é pra sempre, Será que é eterno, Pingo de verão, Ou chuva de inverno, Eu não quero me enganar, De novo, Não quero lágrimas, Caindo em meu rosto, Só o tempo vai dizer, Se não era uma ilusão, O tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, O tempo vai dizer, Se não era uma ilusão, O tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, O tempo vai dizer, Se não era uma ilusão, O tempo vai dizer, Se é amor ou só paixão, O tempo No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando Da lógica de tudo É o desamor que chica Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração falhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa amarrotada A roupa amarrotada E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobremesa Com a mãe de sobremesa Com a mãe de sobremesa E põe aquela roupa A vida é diferente A solidão da espaço Do amor que estava ausente E olha não tem jeito Não tem jeito Que uma história O que é isso? O que é isso? As luzes da cidade Cisca Clareando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos falos Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos Que saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho Outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mais Eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe mais Eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade Cisca Clareando a ponte Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos faróis Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho Outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mais Eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe mais Eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Para esloar Vou chorar Desculpe mais Eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe mais Eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eita, paixão, hein? Que lindo demais! Oh, menino, quem gostou Bate palma, poupa! Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Feito o braço Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa E saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Com o amor assim Queimar, poupa! Queimar, poupa! Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi de novo nos braços Mas não pude te esquecer O meu coração O meu coração queimava Feito o braço Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa E saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Queimar, poupa! Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Queimar, poupa! Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar As luzes da cidade cinza, clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando os brilhos dos salas, eu te pego a pensar em nós Voando na velocidade dos meus pensamentos E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando os brilhos dos salas, eu te pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Vai lá em que você voltar, perdoe o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos que eu vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração, solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Se aprendi amar foi com você Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Foi olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi olhando nos seus olhos que eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração, solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Se aprendi amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração, solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado E sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça na calma Feito um indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai por de tudo, bagunça na calma Feito um indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira pararmos com tudo menos e nos beijar agora Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na nu, pra dói que tem muito Quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem rato é e a saudade dói mais, espinho de joar Saudade é mata-feira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é peito, carra, bicho e gruda pra danar Saudade é mata-feira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é mata-feira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é peito, carra, bicho e gruda pra danar Saudade é mata-feira, bandida é arteira, saudade é macoseira, gostosa de coçar A saudade é mata-feira, saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar A saudade é mata-feira, saudade é Batman Não consigo me ver sem você Esse amor já se tornou meu vício Sou o escravo desse seu prazer Desse amor eu fiz a minha vida E dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino Você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito deixar no fim Eu sou a parte que me completa Você é a verdade que faltava em mim Sou, eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou, eu sei que sou Sou de você e você de mim Deixe pra Deus alguém assim Você na minha vida Todos os pirangueiros têm no barranco uma canoa Pra descer o ribeirão Fazendo pescada boa A tarde volta pro rancho E vem remando na proa Se vejo desse sapinho Minha boca era lagoa Não dispenso as novinhas Muito menos a coroa Loirinha casa comigo Sou um grande fazendeiro Minhas botas cheiram bosta Mas tenho muito dinheiro Só não peça pra largar No meu fumo de banheiro É também de frequentar A dança de catireiro Na festa em Minas Gerais Do encontro de carreiro Eu recebi uma carta Que acabou com meu tormento Minha casa pegou fogo Com a minha sogra dentro Borboleta, meu amigo Nunca voa contra o vento O acervo mais completo É o nosso pensamento É a verdade sagrada O meu chapéu é de palha O meu chicote é de couro Minha espora é de prata Minha fivela é de ouro Mulher para ser bonita Tem que ter cabelo loiro O rodeio que eu gosto É montaria em touro O gato rumina trisque No curral do matadouro Minha é de palha 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 Minha é de palha